O nosso repórter também veio e ele está mergulhado na alegria. Que história é essa? Só um minutinho. Alô? Peraí, que história é essa que você está mergulhado na alegria? Alô, Aldi? Pois é, cara, as coisas são assim. A coisa da água, a água existe, a água é uma coisa natural, é H2O. Você que fez química, você se lembra disso. Agora a água não afasta a alegria, a água não afasta a emoção. Vamos entrar aqui na festa da Lisiane e do Luiz, uma festa que está recheada. Onde choveu a alegria, que é chuva, acontece, a chuva cai do céu. E eu vi que você foi, a cabeleireira fez esse processo. A chuva atrapalha na química toda do cabelo? Claro. O que acontece com o cabelo? Abacalho, o penteado, corre. Mas mesmo assim a gente continua bonito. Tem docinho, já me falaram que tem docinho, viu, cara? Hoje a gente vai comer bem. Boa noite. Me pautaram pra entrevistar você. Poxa vida. Porque você tá... Não, porque você tá de rosa. A pessoa que tá de rosa, ela chama a atenção pra si, entendeu? Pois é, isso é culpa da madrinha. Vamos passar. Toma aqui com ele que é penetra. Você é penetra? Não. Não é. Só irmão da noiva. Ah, então pode. É penetra. Mas tem penetra aí, sem ser eu? Cara, tem. Deixa eu te indicar um. É. Não precisa fugir, cara. Vai ser mais constrangedor. Vai ser mais constrangedor. Tive que entrevistar no banheiro. Vem pra cá. Porque no banheiro fica meio chato. Eu já trabalho na televisão. Aí, né? Pega a mão. É verdade mesmo. É verdade. Eu não conheço. Se eu vir mais, porque foi... Ele me chamou pra cá, na verdade. E ele me chamou também. O problema é que, às vezes, os penetra são os que mais comem, os que mais bebem, né? Entendeu, né? Recado pra mim também. Mais comem, mais bebem. Vamos mandar, então, um recado para a... Alesiane? Eu não sei o nome. Alesiane? E o noivo, é? Vou dizer só o seguinte. Muita paciência, amigo. Você quis, agora aguenta. Vai com sorte, vai com sucesso. Só que desejar o que todos nós já estamos aqui pra desejar. Muitas felicidades. E que faça um futuro aí, um novo casal que está se formando. Assim, gente, é bom. Super divertido. Muito, assim... Conhecimento, assim... A gente conhece um ao outro só depois que casa, viu, galera? Eu namorei cinco anos, mas minha mãe é que nada. É muito bom casar. Casa é bom? Eu acabei de casar, ó. Bom só. Quem é o doido? Luiz. E qual o nome da noiva? Feliziane, rapaz. É, tô aqui pra desejar toda a felicidade pra eles. Tudo de bom que... Deus abençoe eles. Me chamem pra bodas, tá? Futuramente, tá? E aproveitem esse casamento, né? Enquanto não chega o meu, vocês aproveitam de vocês aí. Perfeitamente. Me chamem também, valeu. Beleza, tem dois. Me chamem também, pô. Um a mais, não vai fazer diferença, né? Me mandar entrevistar a senhora, então eu vim de aquele núcleo de La Festa pra cá pra falar especialmente com a senhora que você deve deixar um recado para sua neta ou seu neto. Mas ele também fica neto, né, nessa situação? Eu também. Então pronto. Vamos mandar um recado para os dois. Pois é. Que Jesus dê muitos anos de vida e felicidade a ele e uma paz muito grande pra eles. que eles sejam, até o dia dele morrer, eles sejam unidos. Todos dois. Você pegou por quê? Não foi? Foi. Que coisa louca. Seus pais sabem que você pegou por quê? Sabem. Mas não tem pretendente? Não. Muito nova essas coisas, né? É. É não, ela já tem. Ela já tem. Denúncia? Denúncia. E ele sabe que ele já tem? Não. Ele também não sabe. É bom que ele fica tudo sem saber mesmo. Aí o senhor sabe que a tua filha pegou por quê? Positivo. Aí tem noção do que isso significa no mundo cósmico da coisa do casamento, né? Por quê? Por quê? Porque ela pegou por quê? Aí dizem que é próxima a casar. O senhor tá preparado emocionalmente, psicologicamente, com o seu coração pra isso, não? O coração tá um pouco abatido, viu? Caramba, cara. Parabéns, viu? Muito obrigado. Tá tudo ajeitado. Vai ser ótimo. Boa. Tá aí. Tá ali. É o pai da menina que pegou por quê? Futuro sogro do cara, que eu não sei quem é, né? Que vai casar com ela futuramente, porque ela pegou por quê? Resolveu tudo. Terminamos aqui a nossa participação do Penetra. Hoje é com você, o homem mais capilar da TV brasileira. E é ele, não sei.